E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Eidolon. Galera, terminamos o capítulo 16, né? Estamos aqui no capítulo 17, deixa eu ver aqui na tela do save aqui, ó. Tempo ao tempo, matamos o Behemoth no vídeo passado e a gente liberou novas classes, hein? Vamos lá, vamos ver aqui as classes novas que a gente liberou. Prosseguir com cerimônia do avanço, vambora. Vocês estão fazendo um trabalho excelente aqui em Faunacht. Eu sei que alguns de vocês podem ter dúvidas sobre o regimen de treinamento recentemente. Mas eu te prometo isso. O High Commander e eu creem que o que vocês estão fazendo é vital para o nosso futuro sucesso. Agora, aqui são os seus novos assinamentos. Acho que eu vou colocar ele no cavalo, no caso, né? Feiticeiro. Linardi virou feiticeiro? Mathieu virou bispo. Legal. André, patrulheira. Ranger. Gilbert virou mandingueiro, que coloca debuff nas pessoas. Legal, mano. Elen thinks here for today. Tá bom. Ok. O Francisco ficou feliz em ser da vanguarda. Bom, é o seguinte, galera. Vamos selecionar aqui. O velho virou mandingueiro. Pronto, trocamos de classe com o velho. Olha a roupa do velho, mano. Olha que roupa foda. Cadê? Vamos lá. Eden. O Eden também é vanguarda. Olha a armadura, galera. Que foda. Só esse escudo que é porco, né? Vamos vir na árvore de classe. Como é que eu viro soberano? Soberano precisa de três níveis em magia elemental. Como que eu vou pegar magia elemental com o Eden, hein? Vou ter que procurar depois maneiras de conseguir isso. Caralho. Vanguarda deve ser muito maneiro. Francisco também é vanguarda. Eu vou colocar o Francisco no cavalo, galera. Tô pensando aqui, pra ele ir na frente. O Robert não virou nada ainda. Como que eu faço pra ele virar templário? Pro Robert virar templário, ele precisa de três níveis em magia de luz. Ah, por isso que ele não virou templário até agora, mano. Sacanagem. Ele deve estar no campo de treino. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver aqui no plano de treino. Não, o Robert não tá. Deixa eu tirar o Gilbert. Colocar o Robert aqui. Pra ele conseguir virar templário, mano. Sacanagem. Magia de luz. E... Cadê? Pano, vai. Pronto. Vamos pular. Vai aparecer uma cinematicazinha de merda. Pula isso aqui. Tá, vamos lá. Quais personagens a gente tem pra upar? O Robin ainda não... Cara, o Robin ainda não upa? Por que que o Robin ainda não pode virar franco-atirador? Tipo, a outra virou a armadura de placa, mano. Beleza. Ela virou patrulheira. Ele não pode virar franco-atirador porque ele ainda não tem perícia com a armadura de placa. Que droga, galera. Tá, vamos lá. Linard. Linard pode virar feiticeiro. Vai lá, Linard. Feiticeiro é muito forte, mano. Ele acha que é o que dá mais dano mágico do jogo. É o que mais dá. Tempestade de fogo. Deixa eu ver aqui. Marcelle vai virar bispo. Bispo Macedo. Ah lá. Aí sim. A roupa não mudou muito não de bispo pra sacerdote, hein. Tá, mas tá legal. Andréia, ela pode virar guerreira ou patrulheira. Legal. Vamos virar patrulheira com ela? Pra gente poder usar as habilidades novas. Caralho, que legal, mano. As classes são muito boas. Gilbert já é mandingueiro. A Karim, ela não pode virar nada ainda. Coitada. Ela é só caçadora. Johanna ainda é uma personagem comunzinha aqui. Eu vou ficar só com ela como bruxa mesmo. Clara ainda é guerreira. Pera, a Clara pode virar cavaleira. O que que eu faço aqui? Deixa ela como guerreira ou faço ela virar cavaleira? Hum, eu poderia pegar umas habilidades aqui com ela. Acho que é melhor largar ela como guerreira mesmo, vai. Não tem porque trocar as habilidades dos personagens. Hum, Dahlia. A Dahlia ainda é guerreira e ela é assassina. Tem muito personagem aqui, galera. O Danny ainda é nível 29. Não pode pegar nível ainda. Bom, pra baixo aqui, ó. Tudo que tá 29 não upa de nível ainda, tá, galera? Tudo que tá 29 ainda não pode trocar de nível. Então, nem adianta mexer. Só quem tá no 30, 31 pode mudar. E nem todos por causa das restrições aqui, né? Bom, é isso, mano. Vamos continuar a missão da história agora. Mas vamos fazer primeiro umas secundárias aqui. Vamos na André aqui. Campo de treinamento primeiro. Reclamações sobre Albrecht. Hum, pessoal, você parece exausta. Vamos ver isso aqui. Blá, 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 blá. Pronto, pula. Reclamações sobre Albrecht. Pessoal do acampamento tá puto com ele. Ele é um menaço. Uh, uuuh. Seu pequeno amigo Albrecht, Albrecht. Ele está conduzindo todo mundo louco. Minas minhas esquadinhas compreendam este mês, só. Uuuh, desculpa. O que ele está fazendo que está preocupando as pessoas tão muito? Pocando, procurando, perguntando bizarras. No outro dia, Marshall estava praticando a sua espelho no campo de treinamento. Ele passou a meia da manhã olhando para ela e escrevendo notas. Ele foi engraçado. O que é isso? O que é isso? O cara tá investigando todo mundo no acampamento. Ele deve tá... O Albrecht deve tá... Como é que se diz? Ele deve tá com medo depois que o Balastar traiu todo mundo. Ele deve tá paranoico. O que é isso que eu ouço sobre Albrecht following você? O que é isso? O que é isso? Ele sugere que nós focusemos nossos esforços de treinamento mágicos exclusivamente naqueles com talentos inéditos. E deixe todos os outros recrutores com a gente. Ok, então o Albrecht tá meio louco. Vamos confrontar ele. Galera, depois que o Leon morreu... Eu acho que eu vou continuar a amizade com o Robin, tá? Tentar pegar mais amizade com o Robin. Depois que o Leon morreu, não tem mais por que continuar. Não tem mais como, né? Ele tá morto. Mas vamos continuar a amizade com o Robin ali. Depois Francisco, os amigos do começo. A Clara tá treinando. Por que você tá incomodando as pessoas? Albrecht, por que você tá incomodando as pessoas? Eu não tenho ideia do que você quer dizer. Eu entendo que você está seguindo o Marcelo. Oh, isso. É, só um pouco de pesquisa estranha. E o que você está pesquisando? Os Eidolons, claro. Eu percebi que há um pouco de limão no nosso conhecimento fundamental sobre a mecânica de verdade. O mais que eu entendo, o melhor eu posso te ensinar. E o melhor eu posso te ensinar, o melhor eu posso ensinar, o melhor eu posso te ensinar... Isso explica por que você está fazendo como um lunático. Estudiar mesmo? Por que não? Na verdade... Hum... Se você e eu tivéssemos a doer, isso poderia ser mais produtivo. Muito bem, então. Eu falo com o mestre de armas e arrango-o. Ele quer duelar, mano. Vamos lá fazer um treinamento mágico com o Albrecht. Ok. Tá, para virar soberano eu tenho que ter magia elemental, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Éden... Hum... Para virar soberano eu acho que é isso. Tem que ter perícia com magia elemental. Então vamos lá, vamos duelar eu e ele. Hum... Fazer um treinamento mágico com o Albrecht. Vamos lá. Hum... Albrecht, cadê? Hum... Treinamento com... Magia elemental. E... Couro não. Ah, flaca, vai. Espera aí. Não, isso aqui está nível máximo. Vamos com couro, vai. Nada a ver. Vamos com pano. Vamos lá. Aquela estrelinha significa que eu já estou no máximo com o treinamento. É isso. Ele vai me dar uma surra. Meu Deus, ele vai me dar uma surra, galera. Oito. Mano. Pera, no treinamento tem diferença? Puts, crítico. Dezessete. Ele vai me dar uma surra. Tchá! Eu tenho mais vida, mas ele vai dar muito mais dano. Guarda. Estou ferrado agora. Nossa, cara. Olha o dano. Nove. Morri. nossa mano beleza ganhei habilidade de companheirismo com ele aqui ganhei amizade com ele oi 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 o o o o Então, você está satisfeita por agora? Não mais me levando a todo mundo louco? Eu vou tentar manter minhas inquiries inobtrusivas. Boa. E eu vou dizer a Andrea não to break your legs. Ela está considerando isso? Caramba! Você deveria ter falado isso desde o começo. Essa mulher está terrível. Beleza. Pegamos um ponto de amizade com ele. Bem-vindo. Vamos fazer uma conversa aqui. Vamos bloquear. Indeed. Hmm. E aí? E aí? Intriguing. Bem-vindos. E essa, esse dialogozinho aqui, verdinho, é sobre o que? Vamos ver. Hmm... Ah... Hmm... 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 Yes... Convidar a Eddie para cá. Vamos convidar a Eddie para cá para ver as ideias que ela tem? Para ajudar a gente. Hmm... Intriguing. Ok. Espera, o que que deu aqui? Ok, o diálogo terminou aqui. Bom, o seguinte, tem mais duas side missions aqui, mano. Uma com o Robert e uma com o Francisco. Vamos fazer a do Francisco. Como vai? Que cara é essa? Vamos pular aqui. Diálogo inútil. Pronto. Como vai? O saque da última batalha. É sobre o bem remoto, não é? Sim... Temos alguns bons materiais. Hornos... Clawes... O usual. Oh! E uma espada. Uma espada? O quê? O que você quer dizer uma espada? O Ding tinha uma espada nela. Por que um monstro estaria carregando uma arma? Isso não faz sentido. Olha, estou apenas te dizendo o que encontrei. Ok. O bucho dele tinha uma espada. O bucho dele tinha uma espada. Isso faz sentido ainda menos. Como ela vai sobreviver com uma espada na sua espada? O que eu parece? Um monstrologo? O que eu sei é que quando eu e Robin cortamos essa coisa aberta, isso é o que saiu. Oh! Esse behemoth tinha um bom gosto. Você encontrou algo mais lá? Você não quer saber. Não importa se eu compro isso? Eu quero que o blacksmith tenha uma olhada. Você matasse sua espada. Ok. Uma espada dentro... Recursos internos o nome da missão. Uma espada dentro da barriga do bicho. Você nunca viu uma arma assim? Uau! Isso é uma beleza. Como você viu isso? No braço de um monstro. Ah! Eu não sei. De todos os lugares estranhos. O material é certamente interessante. Parece que tem uma espada de solestão misturada em um metal. Honestamente, eu não sei como você pode forjar algo assim. O que faz você dizer isso? A espada de solestão não é uma espada. É necessário muito calor para formá-lo até mesmo um pouco. Algo assim? Você precisa forjar cerca de 10 vezes hotter que esse aqui. Quem fez isso? Usa alguma forma de mágica estranha. Ou eu vou comer minha roupa. Interessante. Acho que eu melhor vou falar com um mago estranho. Hum! Uma espada mágica. Vamos mostrar para o Albrecht. Que é o nosso mago. Será que a gente vai ganhar uma arma mágica? Olha só! Mostrar a espada para ele. No bom sentido. O que você pode me dizer sobre isso? Os deuses! Não é isso maravilhoso? O Francisco disse que ele encontrou isso na espada do monstro. E o Blacksmith disse que ele tinha que ser forjado com mágica. Você... Sentiu alguma coisa disso? O metal exulta uma aura elemental poderosa de luz. Você quer dizer, tipo... Eu? A coisa do Eidolon? É parecido, mas não é idêntico. Não me pergunto de onde veio. Um dos cultos de Storm. Talvez. Bem... Não importa. Ou seja, você encontrou isso. Ou ela encontrou você. Eu recomendo que você colocá-la em uso. Você acha que um antigo como esse vai durar na batalha? Eu faço. E eu sinto que ele também tem um trigo ou dois. Eu gosto de trigo. Legal. 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 Ganhamos uma espada. Dança do Dragão. É mágica? Dá dano mágico? Deixa eu ver. Espada única. Inflexível. Olha. Vamos usar. Dança do Dragão. Caramba. Que legal, mano. Escudo a gente não tem raro, né? Droga. Vamos fazer agora essa aqui do Robert. Que deve ser alguma coisa relacionada ao grupo, né? Alguma coisa com o Robin. Sei lá. Esses dois parecem ocupados. Vamos pular essa aqui. Notícias locais. Ah, beleza. Deve ser pacientes. As pessoas aqui podem ser... Prickles. Então, a maneira como nós estamos caçando os monstros está perturbando eremitas. Pessoas que moram na região. A gente deve estar exterminando toda uma fauna local, né, galera? Então, isso é interessante também. Legal que o jogo... Talvez o jogo aborde isso. Talvez seja só uma missão merda. Vamos lá. Reclamações locais. Vamos falar com o cara. Vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Eden. Eu estou em chargeado aqui. Bem, bem. O grande herói de Faunacht finalmente deimado a me agradecer com uma reunião. O grande herói de Faunacht 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 Eu entendo que você tem algum tipo de problema com nossas monstros hunts. Como posso ajudar? O grande herói de Faunacht A Veunach Você pode deimante o tleho O grande herói de Faunacht Eu acho que nós podemos ver isso para regular. O grande herói de Faunacht O grande herói de Faunacht Eu as pessoas estão cutando na terra Deixas O grande herói A gente não tem um perigo O grande herói de Faunacht 15 anos Então você não tem mais mais o direito Para a terra Nós us hatch For small defesa E conhecemos Para as coisas que precisamos O que é isso, mano? Não chegamos em acordo nenhum com os caras aqui. Vamos falar com o Robert, ver o que ele... Sobre o sujeito lá. Se não lidarmos com essas coisas, eles escolheram o campo de uma vez por uma vez. Cab, vamos lá. Quando você foi tão inflexível? Nenhum lado está errado aqui. Vamos lá falar com ele. Vamos lá falar com ele de novo. A gente tratou o cara mal também, né? Na hora que o cara falou que eu morava há 15 anos aqui no lugar, o Eden foi mal com ele. Falou, ah, foda-se. Vamos desculpar. Foda-se. 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 As pessoas que nós matamos, nós arrumamos uma parte do que nós arrumamos. Oh, isso seria... Isso seria ótimo! Oh, mas vocês provavelmente matam muito mais carne do que eu sei. Mas existem outros aqui, certo? Ah, claro. Um dos alunos como eu. Um dos familiares. Um pequeno escraggio de um bairro. Você acha que você pode nos encontrar? A mesma coisa. A gente com as pedras que nós arrumamos, eu vou até dar algumas suprimentos para a sua ajuda. Como é que se faz um novo bairro? Ha! Parece um negócio justo para mim. Eu vou voltar. Nós tentamos de ser, de qualquer forma. Aê, mano. Pronto. Política da boa vizinhança. Pronto. Ajudamos os caras que estavam famintos. É isso aí. Vamos falar com o Robert. Sim? Resolvi o problema com o vizinho. Aê, mano. Bom, o Robert é um personagem que merece, né? Ele é um personagem que sempre cuidou do grupo. Bom, galera. É o seguinte. Faltou o quê aqui? Faltou só a história, né? Só a história. Seguinte. Vamos olhar aqui. Robin, André, Robert. Vamos... Vamos falar com ele aqui. Tem como entregar presente? Não. Vamos aumentar a amizade com ele, já que não dá para aumentar com o Robin. Vamos ver o que ele tem a dizer. Eu vou pular esse diálogo chato, tá, galera? Vamos pegar... Trabalho de ferreiro. Falar sobre loneta. Pronto. Pronto. Pula. Esses diálogos são chatos. Eu só vou pegar os diálogos que forem amarelos. Dar amizade com o personagem e tudo mais. Vamos gastar mais um pouquinho aqui com ele. A gente está com 40. Agora estamos com 25, droga. Vamos pegar só o último ali. Trabalho de ferreiro. Pronto. Pula. Acabei. Cagou. Acabou. Caguei. Estou nem aí. E é o seguinte. O que a gente precisa fazer agora? O Viturinho está aqui. Tem os personagens tudo aqui. Não estou nem aí para eles. Seguinte. Tem um monte de personagens só aqui. Da Alia. Francisco. Vamos vir aqui no quadro de missões de prestígio. Talvez tenha a missão de luta para fazer. Pronto. Fale com o ajudante para... Ah. Isso aqui a gente já fez. Cerimônia de nomeação. E derrotar 10 bandidos. Bom. Vamos fazer uma side mission agora, galera. De derrotar bandidos. Está bem aqui. Tem missão para a gente fazer. E vamos levar uns personagens que estão tipo 29, sabe? Vamos levar... Cadê? Quem é que está 29? Quem é que está 29? Robin. Karim. Johanna, Clara, Dahlia, Daini, Albrecht, Stella, Viturinho. Vamos levar uns guerreiros e uns personagens que estão no 29 para fazer. Simbora, galera. Ae, galera. Tamo aqui. Vamos lá. Eu configurei pouquíssimo aqui da batalha. Botei uns personagens low level para participar. Misturei com alguns que estão nível alto. Vambora. A gente tem que matar uns 10 bandidos aqui. O pessoal está todo ultimamente. Parece que está pior do que o núcleo. Pula. Diálogo cocôzento. A gente precisa de um escudo melhor, mano. Só tem um escudo ruim aqui. Tá, vambora. Não todo mundo pode ser... Vambora. 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 Vambora para cá para a frente. Não pode extinguir minha vontade. Eu poderia atacar uma magia lá no meio, né? Um trovãozão, mano. Não vou jogar nada, não. Impacto eletrizante. Ah, é. Minha espada dá dano de raio, né? Nós temos o Robin, que é o nosso arqueiro. Vai ficar bem aqui. Temos a Karim, que vai ficar aqui. Por que o Robin aparece como se ele estivesse sem armadura, galera? Espera aí. Putz, será que o Robin tá sem armadura? Tá escrito caçador. Ih, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui ele está. Bom, galera, vamos lá. Eu fiz uma besteira aqui, galera, no começo aqui, tá? Queria dizer pra vocês que... O personagem Robin... Aparentemente, ele tá sem armadura. Eu não sei por qual motivo ele tá sem armadura. Se você clicar aqui nele, ó... O Francisco tá de armadura. O Robin tá sem. Por algum motivo eu não coloquei armadura nele, cara. Que droga, mano. Eu me esqueci. Por algum motivo eu fiz cagada aqui, não me lembro. Não me lembro por que ele tá sem armadura, galera. Mas vamos lá. Vamos jogar bem safe aqui. Bem assim... Um safezão, assim, com medo. Mas vamos jogar safe aqui. Eu vou ver você. E rezar pra não dar merda. Botar os maguinhos aqui. A gente tem que atrair os caras pra cima. Esse é o plano. Vive com ele. Não adianta tentar... Será que essa mulher tá com armadura de couro rara? Será que é a do Robin? Claro que coisa. Que droga. Vamos lá, velho. Magia. Névoa da escuridão. Vamos tacar uma névoa ali. Explosão das trevas. Manipulação. Silêncio. Sonolência. Eu queria tacar uma névoa da escuridão lá em cima. Vamos tacar? Acho que a gente consegue. Vamos tacar bem ali. Vai pegar nos três. Pronto. Já inaugura o velho já. Olha lá. Ganhou habilidade com o cavalo já. Move a nossa caçadora pra cá. Vem o Viturinho aqui, que é o machadeiro. Nossa bruxa nova vem pra cá. O bruxo velho vem pra cá. O Albrecht. Vamos lá. Eles tomaram oito de dano lá. Eu acho que o Robin tá... Ele tá sem armadura porque eu troquei por algum motivo. Eu devo ter colocado em outro personagem e esqueci de equipar nele. E dei mole ali na hora de selecionar que eu não fiquei... Eu nunca imaginei que o cara fosse estar sem armadura, mano. Eles não conseguem andar pra cima da gente porque a névoa diminui o movimento e eles estão na água. Nossa, a gente meteu a play aqui. Sabe o que os fãs e drunks têm em comum? Eles nunca aprendem. Move o velho pra cá. Magia. Silêncio. Lá no fundo. Não vai castar nada, cuzão. O velho faz isso, galera. Ele é mandingueiro. Ele já tem... A utilidade dele já é feita só pra isso, só. Pra ficar tacando magia nos caras e pronto. Esse cara aqui não vai morrer, mano. Deixa eu ver aqui. As armas não são as únicas coisas que levam tempo. Considera isso feito. Vamos vir aqui com o Vitorin, que é o nosso guerreiro aqui. O machado. Golpe frenético? Não. Vamos dar só uma machadada normal aqui. Toma. Beleza, já dá pra finalizar esse cara aqui com uma flechada. Pode fazer. Vamos mover o Francisco pra cá. Francisco bate nesse cara aqui. Toma. Crítico. Maravilha, mano. Vem pra cá, Robin. Tiro distante. Vai tomar. Dá pra finalizar ele com essa personagem aqui. Troca de arma. Pronto. Matei ele com a Clara. Lembrando que a gente veio upar, né? Nessa missão secundária. Mais importante do que completar a missão é upar o boneco. Não há montanha tão alto para clicar. Vai lá, Karim. Pronto. Acabou. Vamos fazer isso. Hum, agora... Posso usar esse trovão aqui. Vamos vir aqui. Impacto eletrizante. Vamos testar. Nossa, 65. Caralho. Caraca. As you command. Eu hit kill. O cara tomou a HK, morreu. Bom, o fogo vai matar esse cara, não vai? As you wish. Eu não preciso me preocupar aqui. Ou preciso? Explosão das trevas, sonolência, sussurro. Acho que eu não preciso me preocupar, não, mano. Esse fogo vai... O fogo vai finalizar esse cara. Esse cara vai morrer. Light burns the brightest in the dark. A Martiella não precisa fazer nada, não. Alguns personagens eu nem botei nem item de tão forte que eles estão. Não precisa nem se preocupar. O cara não tem magia, ela. O silenciado, otário. Vamos vim pra cá. Tudo bem. Eu entendo. Os planos são como boos. Só bom até que eles saibam. Vamos... Espera aí, não dá. Tem que atacar esse maluco aqui. Tem que atacar esse maluco aqui com um choque na água pra ele se fuder. Nossa. Quatro. Opa, o Albrecht pegou nível 30. O Albrecht vai poder evoluir. Mata ele com a Johanna, que é a personagem nova aqui. Lembrando que a gente tá upando os mais fraquinhos, né? Pronto. Toma. Ahm... Vamos vim aqui. Bate nesse cara. Vitorim tá no nível 28. Quase que ele upa. Ahm... Dá pra matar esse cara? Vamos atacar uma explosão das trevas nele, que é essa habilidade nova aqui. Ah, se defendeu, mano. Tá de sacanagem, cara. É tudo em mim. Porra, o jogo tá de sacanagem, cara. O cara se defendeu. Certo. Aí é foda. O cara se defendeu do ataque, velho. Eu vou trazer a justiça a essa terra. Flecha de luz. É, não tem o que fazer. Só passa. Ah, burro. Ele defendeu de novo. Antes de morrer, o cara defendeu ainda. Ah, vambora. Não pode extinguir minha vontade. Sai da água. Você tem que ter. Sai todo mundo da água. Bem, bem. Olha quem ele é. Vamos defender aqui. Francisco, o bolo está chegando. Bem agressivo. A destinação não importa. É a pessoa que você está com. Indo o mais longe possível. Posso fazer. As palavras falam com as caixas. Um plano sólido. Hino de cura. Dá pra topar esse cara. Luz restauradora dá. Vamos usar hino de cura, velho. Pula aqui. Pronto. Estamos ganhando os pontinhos. Ah, é o Linarj está junto com ela. Entendi. Porque o Linarj, ele é... Ele seria muito OP aqui. Daí eu tirei ele. Eu entendi. Colocar o Linarj aqui vai ser muito OP, galera. Os inimigos não vão atacar a gente, que a gente está longe. Vamos ter que ir pra cima. Vamos ter que ir pra cima. Algumas perguntas são worth morrer por. É uma linha fina entre visão e delusão. Vamos ter que ir pra cima. Estartar a porradaria com eles. Névoa da escuridão. Tosse. Névoa da escuridão ali. Vem pra cima. Ficar aqui com o Vitorim bem aqui esperando. Francisco vem pra água aqui. A mulher vem com ele aqui. Ativa a defesa. Vai tomar flechada, mas não tem problema não. Vem a Karim pra cá, pro meio. Entendido. Putz, essa mulher vai apanhar. Deixa eu vir pra cá. Melhor ir pra lá. Salvar a vida da mulher que vai tomar flechada ali. Esse cara vai curar. Pula o turno dele. Defende, filha. Defende. Ah, droga. Ela tá com a armadura de couro, né? Couro é fraco contra... Contra a espada. Ainda bem que a espada aqui é fraca. Mas ela tá com escudo. Ela podia dar um bloqueio, né? Pelo menos ela tá ganhando XP. Hum, vai bater no Francisco, maluco. Porra. Só dois. Bateu na mulher. Vai dar pra curar ela. XP aqui é o que não vai faltar com essa mulher apanhando. Beleza. Congelaram a cintura do Francisco. Ok. Ok. Vou pensar aqui. As armas não são a única coisa que rasta. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Bem que eu tô ferrado aqui, né? Tem muito o que fazer aqui. Vamos vir pra cá pra fora. Vamos atrair os caras pra atirar em mim. Queima ali onde o maluco tá. Eu vou usar a defesa aqui. Com ela. Melhor coisa que eu faço. Puta que... Vamos purificar o Francisco, não? Aí é sacanagem. Não há montanha tão alto para cair. Aí é sacanagem, galera. Tá bom? Vim aqui. Tiro distante no cara lá. Pensei que eu fosse conseguir purificar o Francisco. Não tem problema, não. Não põe sua vida por causa da corretora. Mata esse maluco aqui. Toma. Por isso que é bom ter as arminhas. Por isso que é bom ser versado na arte... Na arte do combate. Sabe o que fãs e drogas têm em comum? Eles nunca aprendem. Como você comandou. Tá muito atrás, mano. Eu marcho para o amanhã. Nossa, o Eden também tá muito atrás, cara. Eu vou ver você. Magia, luz restauradora. Vamos curar a mulher lá. Autocuramos ela. As armas não são as únicas coisas que levam a vida. Surro, sonolência. Olha, dá pra dar sonolência em mais inimigos. Vamos usar nesse cara aqui. Pronto, dois inimigos. GG. Purificação. Vê, tirou a sonolência do cara. Ah! 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 Que estranho a Ia não atacar. Robin pegou o nível 30, vai poder upar depois. Uh! Ah, agora ele... Agora o maluco atacou. Beleza, é o seguinte. Considera o que é feito. Ah, não sei se eu dou só um ataque normal. Vamos dar um ataque normal que ele vai morrer. Ah, mano. Tá de palhaçada. Tá de palhaçada, jogo. Esse jogo tá de palhaçada comigo, não é possível. As armas não são a única coisa que rastram. Aqui ele vai! Não, esse jogo tá de palhaçada comigo. Não todo mundo pode ser perdido. Esse jogo tá de sacanagem, mano. Não é possível. Luz restauradora, vamos curar o Robin. E vamos correr atrás do mago que tá lá atrás. Vamos correr! Um... Onde estamos indo de novo? Hum, a habilidade não vai chegar lá. Acho que aqui no meio chega. Chega. Nossa, não vai critar, infelizmente. Esse crito ele morre. Francisco, o bolo chegou! Vamos provocar esse maluco. Vai critar. Nossa senhora. Muito dano. A Dahlia pegou 29. Eu fiz questão de botar... Os personagens que mais precisam de XP no grupo. Tiro distante, eu vou matar esse cara aqui. Pronto, acabou. Sonolência, silêncio, manipulação, explosão. Vamos dar a explosão das trevas nesse maluco aqui? Grita! Ah, não gritou não. Droga. Bom, qualquer um que ele atacar, ele morre. Esse é o plano. Viva com ele. Vou matar ele. Boa, Clara. Você acerta alguém ali, com flecha das trevas, com explosão. Acerta com a explosão. É muito dano, cara. Você vê as árvores. Eu... É hora. Daqui a pouco, essas personagens todas vão upar de nível. Porra, Iden. Será que eu consigo dar uma flechada nesse cara? Não, não consigo. Bom, seguinte. Não tem o que fazer com o Iden. Ele vai só matar. Depois a gente usa a habilidade de combate aqui. A habilidade especial do trovão. Não vai pegar. Só espera só que alguém vai morrer. Ou eu dou ciclone aqui. Vamos dar ciclone nesse cara aqui e finalizar ele? Só pro Albrecht pegar nível. Porque ele tá lá atrás sem bater. Boa, um morreu. Qualquer um dos dois de cima que bater morre. E o de baixo tá ok ainda. Ah, ele bateu no Robin. É um otário. Tomou tiro a queima-roupa, otário. Correu também. Beleza, pegou nível 30. Caramba. Os recrutas são tudo panda. A vida sem propósito é tão boa que a morte. Vamos para o Viturinho agora. Vai ser um novo Leon. Com machado, né? Coitado. Pronto, 29. Se a gente tivesse feito isso aqui mais rápido... Ele teria upado mais rápido também. Vamos lá. Golpe frenético. Adeus, arqueiro. Caçador. Acabou, galera. Conseguimos. Limpamos a área. GG. 31, 11, 11. Uai, o velho... Ah, ele upou pano e upou as coisas. Ah, dá pra upar além do nível 10. Eu não tinha ideia. Ah, é. Pensava que tu passe só até o 10 as coisas. Acabou, galera. Resultados. Algumas classes bloqueadas. Que era o que a gente queria, né? E vamos falar com... Vamos entregar a missão aqui. Pronto, eu concluí. Vamos falar com o cara aqui. Algum avanço. Vamos lá. Blá, blá, blá. Reputação do exército melhorada. Blá, blá, blá. Sim, senhor. A mesma coisa de sempre. Peraí. Eu não fiz a parada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gastar uns pontinhos. O pessoal vai pras áreas. A gente ganha umas recompensas de grau alto aqui. Blá, 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 blá. Blá, uísca, sachê. Grau 7. A gente ganhou aqui a recompensa. Qual que é a recompensa dessa vez? Bracelete do herói. Olha, um colar. O que que isso dá? Causa dano ao inimigo. Se o inimigo for derrotado pelo primeiro golpe, a unidade desfere no segundo golpe para o próximo inimigo no alcance. Meu Deus do céu. É definitivamente um item para a gente colocar no Leon, galera. Aqui, o Robin estava sem armadura, galera. Por algum motivo. A armadura de couro dele estava com alguém aqui. Infelizmente. Vamos colocar no Leon o item que a gente acabou de pegar. No Leon, não. No Vitorin. Que é o nosso guerreiro. Que está sem bracelete. Que está sem amuleto. Vai lá. Pronto. Matou, bufou. É o que o amuleto faz. Vamos agora pegar as classes que estavam faltando, né? Vamos vir aqui. No Albrecht. Botar ele como feiticeiro. Que era o que faltava. Pronto. A armadura vai ficar mais ou menos bonitinha. Cadê? Johanna como mandigueira. Ela pode ser sacerdotisa também. Que legal. Olha a armadura dela. Que legal, mano. A versão feminina da armadura dela. Que maneira. Robin. Pode ser patrulheiro. Queria que o Robin fosse sniper. Mas ele vai precisar de armadura de placa. Para isso. O Robert não pode fazer nada ainda. O Francisco já tem. Linnard. Marcello. Andréa. Quem mais aqui? Pode ser. O Danny pode ser bispo. Danny estava de suporte. Ele nem na luta estava. Ele o pôr mesmo assim. Para virar bispo. Dahlia. Esses personagens não podem, né? Puntar o nível 30. Mas é isso, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado por terem assistido. Esse foi Lost Adolons. A gente fez uma... Uma side missions. E fez uma batalha. Eu adoro quando a gente faz batalha no jogo. Porque... Tá... É... Tem conteúdo a mais, né? Vamos só ver aqui uma parada antes de encerrar. Robin. Robert. Eu já falei com o Robert. O Robin está aqui. Eu preciso... Gastar esses pontos. Vamos gastar com a Andréa. Esses últimos pontos que sobrou aqui. Conversando com ela. Pronto. Durante treino a cavalo. Zerou. É isso, galera. Obrigado por terem assistido. E falou. Por que não? Por que não? O que é isso? O que é isso?